Música Começou ontem mais uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio, que no Brasil esse ano teve mais de 6 milhões e 500 mil inscritos e aqui em Sergipe foram 93 mil inscritos. Ontem os concorrentes fizeram a prova de linguagem, ciências humanas e aquela famosa redação, por isso a gente está reunido hoje aqui com três professoras de redação para falar sobre o assunto, a Paloma Abdala, a Jaci Castro e a Cainan, né, Vila Nova. Então elas vão debater sobre o tema. O tema esse ano foi desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, meninas, é um tema surpreendente? Dá para chegar a uma conclusão sobre isso? Na verdade, na minha opinião, é surpreendente o fato de você ter uma minoria específica dentro desse tema, né? A gente esperava alguma coisa, a gente trabalhou educação, deficientes, mas você trazer uma minoria dentro de deficientes é uma coisa que, no meu ponto de vista, surpreende. Exato. A educação inclusiva era um assunto esperado, até porque esse ano a gente tem várias questões para discutir, a exemplo do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Todavia, quando nós vimos a palavra surdos, ou seja, especificou bastante o grupo, aí de fato a gente sabe que surpreendeu, especialmente quem estava lá fazendo a prova, né, que já vai com um pouquinho de ansiedade. É exatamente isso que as meninas falaram, né, e a gente tem que entender que nosso objetivo é preparar o aluno para ele fazer uma redação. Óbvio que quando surge um tema que não é tão esperado, o aluno vai ficar chocado com isso, mas a gente espera que tudo que a gente fale durante o ano e que prepare o aluno para que ele escreva uma redação e não faça apenas um tema, tenha conseguido ajudá-los a desenvolver um texto dentro da questão do deficiente, nessa sua particularidade. Agora, esse tipo de tema que envolve inclusão, parece ser uma tendência, porque nos dois últimos anos a gente viu redações sobre as mulheres, né, essa questão da marginalização, sobre pessoas também que sofrem com a intolerância religiosa e o racismo, parece ser uma tendência isso que vem acontecendo com os temas de redações a cada ano? É, na verdade o objetivo é discutir mais esses temas para tentar acabar um pouco com essas intolerâncias e auxiliar essas questões referentes a minorias, né. Então, são grupos esquecidos e que sofrem muito com isso. Acho que dinamizar um pouco esse debate para que as pessoas mudem a concepção. Não podemos dizer que é uma tendência justamente porque a gente não tem como prever o que o Enem vai cobrar, nem o que nenhuma universidade vai cobrar. Todavia, o que a gente entende é que existe aí, que já é, vamos colocar assim, do estilo da prova do Enem, trazer questões que são questões sociais que muitas vezes são abafadas e que nossos alunos, tendo em vista a idade, né, são meninos muito novos que chegam aí fazendo vestibular, às vezes até os 16 anos, mas geralmente 17, 18 anos, e muitas vezes eles estão alheios a essas questões. Então, trazer essas questões para o debate, colocar essas questões em pauta para a gente é extremamente positivo. E lançar o olhar desse menino também para essa sociedade em que ele vive, porque, perceba, quantos surdos estudam com ele? Ao longo da sua vida escolar, quantas vezes ele teve que lidar com libras? Então, quando você pega uma redação e faz com que esse menino olhe para a sua sociedade, isso é importante, isso é o papel da educação também, né? Agora, como muita gente se pegou surpresa na hora da prova, tinham textos auxiliares, né? Alguns sobre dados, sobre a educação, né, com surdos, outros sobre mais da Constituição Federal. De que forma que as pessoas poderiam, que não tinham informação nenhuma sobre esse tipo de educação, poderiam aproveitar esses textos para poder auxiliar ali na hora da dissertação? Então, eu costumo falar que os textos motivadores são a bússola deles. A partir daquilo, ele precisa despertar alguns conhecimentos. E eu acho que muito desse conhecimento vem desse olhar a partir da sociedade. Além disso, ele relaciona com outras coisas que ele estuda ao longo do ano, como sociologia, como filosofia, como história, como biologia. Teve um aluno que falou sobre Darwin, a seleção natural. Então, esse menino, ele acaba não sendo contemplado por essa seleção natural que a sociedade possibilita, né? Por exemplo, havia um texto com um gráfico que mostrava o número de surdos, tanto nas escolas gerais, né, que agregam todo tipo de aluno, quanto em escolas especiais. E esse gráfico, ele tinha acentuadamente uma curva para baixo, ou seja, ele mostra que em algum momento a escola teve mais surdos do que ela tem hoje. O que nos torna, assim, o que é uma surpresa para o aluno refletir, porque ele sabe que hoje as libras, né, elas são a segunda língua do Brasil. E é obrigatório, inclusive, em qualquer licenciatura, o ensino das libras. Então, por qual razão você coloca as libras como disciplina obrigatória nas licenciaturas se os professores saem das licenciaturas sem saber usar as libras para incluir esse aluno numa sala de aula sem que seja uma sala de aula especial? Então, esses textos, eles levam o aluno a refletir sobre a problemática maior que está fora do texto. E muito interessante é que alguns alunos conseguiram citar, né, pessoas famosas e artistas dentro do seu texto, que aí vai para o seu conhecimento de mundo. Beethoven, né? Beethoven foi muito usado pelos meninos. Professora, posso usar, né? Então, os textos motivadores, eles dão norte, é o que o Paloma falou, são uma bússola mesmo. Mas cabe aos alunos não ficar só no que os textos dão, né? Ele vai conseguir entender esse recorte menor e, a partir daí, vai formular o seu texto. Mas eles podiam usar séries, né? Alguns conseguiram usar a X-Men de alguma forma. Porque será que eu preciso ter uma escola exclusiva, no caso, só para os deficientes? Será que a vida vai ser assim para eles, né? Então, eles precisavam entender um pouco essa questão pensando nos textos motivadores, mas indo além disso aí. Trabalhar o ponto da inclusão é um caminho bom para o aluno que vai fazer uma prova como essa? Sim, precisa olhar pela inclusão, né? O tema te pede isso a todo momento, certo? Pede que você reflita onde estão essas pessoas na sociedade. E quando a gente para para pensar, pense no seu círculo social. Com quantos surdos você conviveu ao longo da sua vida? Eles existem, mas onde eles estão? Então, eu acho que o aluno precisa trabalhar, sim. Porque caso essa inclusão não seja efetivada, esses surdos continuarão invisíveis para a nossa sociedade. Ok, só para a gente ir encerrando aqui. Essa questão de tentar adivinhar qual vai ser o tema do Enem, já viu que nunca dá certo, né? Então, qual é a melhor forma da pessoa se preparar, já pensando para o ano que vem aí para uma dissertação, já que a gente está vendo esse acontecimento de assuntos cada vez mais específicos? Olha só, é inegável que a redação do Enem tem uma estrutura muito peculiar. Isso porque ela é feita por 6 milhões de alunos. Ela é corrigida por uma média de 4.500 corretores distribuídos por todo o Brasil. São duas correções simultâneas, ou seja, uma redação passa por dois corretores. Não pode haver uma discrepância maior que 100 pontos, o que na verdade não existe, porque a diferença seria de 80 ou de 120, ou seja, não deve haver uma discrepância maior que 80 pontos. Então, por essa razão, eles capacitam os corretores para corrigir de uma maneira muito uniformizada. Então, nesse contexto, é esperado que você entenda que existe uma estrutura aí pré-pronta, que você, muitas vezes, é obrigado a falar para o seu aluno. Mas isso é só na hora de sentar e escrever, porque você não pode se esquecer que um esqueleto sozinho, ele não vai compor o texto. Então, o que o aluno precisa? O aluno precisa ler, o aluno precisa pensar, o aluno precisa compor um repertório sociocultural. Isso ele só vai conseguir se ele estiver atento às questões do mundo. E assim, embora a internet, que hoje é a principal fonte de pesquisa dos meninos, embora a internet seja um mundo maravilhoso, a gente sabe que eles não podem abrir mão de inúmeras outras formas de compor esse repertório. Então, a dica é leia, leia muito, debata, reflita, né? E goste de produzir o texto, gostar de escrever, gostar de ver as suas ideias no papel, né? De gerar essa reflexão, é realmente a melhor receita. Eu acho que é você treinar muito, consolidar a sua estrutura e jogar o seu olhar para a sociedade, porque perceba, o tema vem dessa sociedade em que esse menino está inserido. Então, quanto mais reflexivo ele for, melhor o seu texto. Ok, a gente agradece a presença das professoras aqui. Lembrando que no próximo domingo tem mais Enem, a gente deseja boa sorte aos inscritos aí. Vamos ficar aqui na torcida, porque a nota da redação ainda vem depois.